Eu quero todo dia ser um chameu desse sol pra mim Eu quero com você chameu que me derrava o meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu desse sol pra mim Que me envolve a sua rei, que me envolve a sua cana Que seja o melhor do mundo, na arte de quem se ama Faça o meu coração bater forte sem parar Entre beijos e amores, quero que me falte o mar Eu vou ficar sabendo que você tem o nome de amar Eu quero com você um chameu que me derrava o meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu desse sol pra mim Eu quero com você um chameu que me derrava o meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu desse sol pra mim Eu quero todo dia ser um chameu desse sol pra mim Eu quero todo dia ser um chameu desse sol pra mim Eu quero todo dia ser um chameu do meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu do meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu do meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu do meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu do meu milho e sossego Eu quero todo dia ser um chameu do meu milho e sossego Obrigado.